Eu queria falar do ex-presidente Collor, só lembrar a questão histórica, para ver a acusação e o trânsito em julgado ou tal. Com relação à lei da delação premiada, vale lembrar que ela é aplicada em vários países, não é uma matriz brasileira, e ela permite a recuperação do dinheiro. Várias pessoas do Ministério Público Federal já falaram já sobre isso. O Vladimir Aras, por exemplo, que coordena a cooperação internacional do Ministério Público Federal, já disse a importância dessa linha, inclusive, para a recuperação de dinheiro desviado, e deu, inclusive, os valores. Foi graças à delação premiada que foi possível você trazer esse dinheiro de volta ao Brasil. E, por outro lado, também foi possível desbaratar outros ramos da quadrilha, das várias quadrilhas. E, no caso aqui, a quadrilha do Petrolão e tal. Então, essa é a importância dela. E, em outros países, não chama a delação, chama-se colaboração com a Justiça. O ponto do presidente Collor, ele foi absolvido das acusações semelhantes à de 1992, apresentadas a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. E, no caso do Senado, vale lembrar, ele renunciou antes e não teve, portanto, a conclusão do processo de impeachment. E, em 1994, o Supremo Tribunal Federal o absolveu, por 5 a 3. E o último processo foi em 2014, que ele foi absolvido, no caso, salvo engano, por unanimidade. A pergunta que fica, então, é o seguinte, as acusações de 1992 que levaram à abertura do processo de impeachment eram inverídicas? Se a Justiça o absolveu, ele foi retirado da presidência e ele teve 35 milhões de votos. Qual é a conclusão que se tem? Ele não foi retirado, ele renunciou. Não, ele renunciou porque ia ser votado em seguida de impeachment. Sim, mas ele chegou a ser votado. Não, ele renunciou minutos antes da votação. Da votação. Porque se ele não tivesse renunciado, o impeachment podia ser... E o impeachment é uma questão política. Não, não, mas ele foi impechado da presidência. Não, é uma questão... Tudo é político. Mas logo depois eles caçaram. Não, não, ou inabilitaram. Espera um pouquinho, senhor. Aí a resolução 101 do Senado, dia 29 de dezembro de 1992, resolução 101. Ele está lá. Ele continuou a sessão e não poderia. Ele foi inabilitado por 8 anos, mas se ele renunciou, o processo não deveria continuar. Mas isso é uma longa história. Ele renunciou às 9h22 da manhã, né? Isso. Depois foi interrompido e em seguida foi chamado, foi convocado a uma sessão para a posse do Itamar, tomou posse e à tarde foi reaberta a sessão, o que não poderia. Mas aí uma outra coisa. O que eu estou querendo dizer? O impeachment é um processo político. Quem lê o clássico do Paulo Brossard, o livro chamado O Impeachment, publicado em 1965, está lá, que ele foi reeditado depois de 1992. A questão que se coloca, portanto, se nós pensarmos em transitado e julgado, o prefeito Paulo Salim Maluf, que é acusado de corrupção desde 1970, 70, né? Olha, 70, nós somos 45 anos depois. Nós não poderíamos falar isso. Então, a questão é a seguinte, tem corrupção acusada, grave acaso de corrupção sobre o ex-presidente Lula, tem que ter coragem de dizer, tem, e ele tem que se defender e não se defendeu, e tem sobre os filhos. Portanto, isso é igual. Você pode acusar Maluf, acusar Lula ou Collor, é a mesma coisa. Qual é o foro, qual é o juízo, qual é o delegado que suponha que o presidente Lula tem que comparecer perante? Ele foi intimado agora e vai prestar depoimento para a procuradoria em Brasília. Não veremos, eu estou entendendo o que você está dizendo. Você está entendendo. É, veremos, veremos isso. É a acusação, mas onde está corporificada? Eu vi um site, eu vi na internet, uma imagem de uma propriedade do filho do Lula, esse, o Lulinha, seria uma sede de fazenda. E depois eu vi na mesma internet, acho que ele mostrou que aquela propriedade que está ali apontada é a sede lá em Piracicaba da Faculdade de Agronomia, é o grande prédio da Faculdade de Agronomia. Então, veja, é muita coisa, é preciso que nós tenhamos um bom senso, com a justiça que dá justiça, com a política que dá polícia, e a política para nós. Lembrar só o seguinte, do Petrolão, quando a gente falava que tinha desvios, as pessoas diziam que não tinha, e hoje nós vemos que destruíram a maior empresa brasileira. Então, veremos em relação ao Lula e seus filhos e toda a quadrilha que eu certo.